Atafona, um balneário aprazível ao norte do Rio de Janeiro, sofre uma erosão crônica, aprofundada pelo aquecimento global, que a transformou em uma paisagem apocalíptica. Devido a uma combinação de fatores naturais e humanos, o mar avança até 6 metros por ano e já submergiu mais de 500 casas em uma faixa de 2 quilômetros. Atafona 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 Olá pessoal, sou Fabício S.B. trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal eu estou aqui onde o mar avança cada vez mais, lembrando do litoral e aqui algumas casas pessoal. Está praticamente enterrada Essas casas Olha essa casa aqui Onde que eu estou E eu estou aqui São várias casas pessoal Completamente isolada E abandonada Por causa da O efeito O mar Que está invadindo Ali estourou a parede A pessoa que abandonou essa casa Ela estava com esperança de voltar Porque a porta está com cadeado Mas aqui a areia Estourou a parede Até com alguns móveis lá dentro Aqui, olha só Aqui a parede da casa pessoal Olha o banheiro O banheiro está lá embaixo Olha só como é que está Como é que a areia aqui Ela avançou Está formando dunas aqui Ainda tem alguns moradores ainda pessoal Aqui ainda Persiste em ficar aqui ainda O mar toda vez Só na noite quando sobe E quando tem ressaca Ele sobe E vem para aqui O cenário aqui pessoal É um cenário apocalíptico Parece que aconteceu uma guerra Mas não É o mar A natureza Tomando o que é dela No caso É muitas pessoas que falam Que o mar está Invadindo No caso É só um ser humano Que invadiu O que era do mar Antigamente Isso aqui tudo era Na natureza Isso aqui era tudo mar No caso Não é o mar Que está invadindo O mar está retornando A palavra certa É retornando Infelizmente As pessoas Perdem os seus lares Suas casas É isso aí Vamos mostrar mais um pouco Estou aqui novamente Com o Claudinha Olá pessoal Turista Está aqui tirando selfie Né Claudinha? É, tem que tirar Tem que tirar É modelo Ali pessoal Outra casa Até parece estranho Dizer que era a casa Mas isso aqui Era uma residência Uma pessoa Viveram Uma família aqui E uma coisa curiosa Que eu olhei agora aqui Olha só A parede derrubou Mas aqui O batente da porta Ficou Mas cadê a parede? Aqui é um sofá? Tem um sofá ali Também enterrado É um sofá Aqui era o banheiro Provavelmente Era o banheirinho As casas aqui pessoal As casas de pescadores Casas de pessoas Humildes Que moravam Aqui no local Não é de uma mansão São pessoas humildes Aqui Trabalhadoras Que vivem aqui E sustentam sua família Tirando os furtos do mar É aqui mais outra casa Casa aqui boa Isso aqui A casa era um muro Da casa E a casa Essa daqui Ó A casa toda de piso Não é tão Antiga assim Ali provavelmente Era uma cozinha Tinha um banheiro Pra vocês verem Que tiraram Teira Tiraram janela Tiraram tudo Por quê? Porque provavelmente O próprio dono Antes de Abandonar sua casa Por causa da evasão Do mar Quer dizer O mar está retornando Ele tirou Até para construir Em outro lugar Para de repente O prejuízo Não ser totalmente 100% E aqui o mar Está formando Dunas Aqui agora E está trazendo Areia para cá Aqui a entrada Da casa E aqui tem Uma outra casa Esse daqui Também não tem Ninguém aqui Aqui um quartinho Está até uma água Ali pessoal É água do mal E aqui Tem outra Está entrada Essa aqui Era a telhada Da varanda E aqui é a casa Vamos entrar Na casa Para olhar Pessoal Pessoal Aqui a areia Olha onde Que eu estou entrando Olha só Como é que está O cenário Tem um cheiro Aqui muito Muito forte De De fossa E aqui tem água Pessoal Dentro da casa É a água No caso do mar Que está trazendo Essa água Para cá Está filtrando Através da areia O cheiro Aqui dentro Está muito ruim A gente imagina Como é que está As fósseis Nessa hora As fósseis Estão Essas casas Estão tudo cheias Aqui ainda tem Um sofazinho Aqui ainda Pessoal Da casa ainda Ainda deixou Alguma coisa Aqui ainda Aqui a varandinha E aqui a rua Pessoal Pessoal Tiveram que abandonar As suas casas Aqui provavelmente É uma salinha É triste Não é mais O cheiro Está horrível Agora a casa Do lado Aqui É um sobrado Também Abandonado Vou ficar com o tênis Cheio de areia Aqui como é que é a casa Pessoal Aqui Já está praticamente Na sua altura Normal Mas aqui a areia Já invadiu Esse quarto Aqui Aqui é outro quarto Aqui Está cheio de areia Aqui está fechado De novo Não sei se tem alguém Aqui Tem uma escada Na frente Ali Que sobe E vai dar uma olhada Lá Eu não vou lá não Tem várias coisas Para olhar E a casa Aqui O teto Agora ficou baixo Agora eu consigo Colocar Pessoal A mão No teto Aqui dá Para trocar A lâmpada Agora tranquilo Sem escada Vai Agora Esses lugares Agora pessoal Também se torna Até um pouco Perigoso Porque Pode estar Se escondendo Pessoas ali Que tem Atividades Legais Será que vocês Me entendem Aqui Ainda tem Algumas pessoas Ainda Tem uma roupazinha No varal Ali naquela casa Ainda tem gente Ainda morando Ainda Com a esperança Que o mar Dá uma segurada E para De avançar Aqui parece Até cenário De guerra Porque você Fica tentando Se proteger E tem uma ação É Ofensiva Que está Avançando Sobre o seu território Então você Encontra a ação Na natureza Você não tem Não tem como Se defender As árvorezinhas Estou perdida Aqui Pessoal Aqui O mar Avançou Cerca de Mais ou menos Três ruas Tem cerca De 500 Casas Que foram Engolidas Pelo mar Tem 500 Casas Que estão Hoje As ruínas Delas Estão dentro Do mar E aqui Também Teve um Um hotel De quatro Andares Três ou quatro Andares Ele era Apelidado Por hotel Do Juninho E ele Ficava Mais ou menos A mais de 500 metros Mais ou menos 500 metros Mais ou menos De distância Do mar E mesmo assim O mar Chegou nele Vou mostrar Para vocês A ruína Está logo Ali na frente Mas eu vou Mostrar Para vocês Aqui pessoal Está uma casa Ela está Completamente Quem olha De longe Acha que a casa A casa Afundou Mas não é Que a casa Afundou No caso A areia Que chegou Nela E invadiu Tudo Olha só Que interessante Eu vou Entrar nela Olha Entrei Dentro da casa Pessoal Acredite Se quiser Isso aqui É uma porta Olha Eu não consigo Passar Só se eu Me arrastar Aqui Olha só A altura Breve Breve Essa casa Está debaixo Da areia Ali eu acho Que era Uma Banheirinha E aqui Provavelmente Era um quarto Olha só A situação Da casa Eu estou aqui Estou ajoelhado Pessoal E tem outra Porta ali Ou é janela Aqui era janela Lá eu acho Que é porta Mas não dá Para entrar não Olha só Tonelada De areia Da casa Pessoal Impressionante Aqui eu acho Que aqui É uma porta E aqui É uma janela Você ir pela janela Que é mais fácil Tirou uma foto Para mim Dessa casa Vou colocar Como capa A fotógrafa Oficial do canal Vai tirar foto Não é selfie Não Tá É foto O cenário É É outra casa Lá pessoal Casa mais nova Um pouquinho Eu acho que vai dar Para eu entrar ali Acho que vai dar Para sim Vou mostrar um pouco Essa casa aqui Pessoal Aqui na época Com o mar Ainda estava Ainda É Chegando Tem uma rua aqui Essa rua Ela vinha Até o mar Eles cercaram ali Para poder as pessoas Não ir De carro para lá Hoje já não faz Nem muito sentido Mais porque realmente Ninguém consegue vir Aqui pessoal É a tal casa Que eu entrei Que a casa está afundando Aqui tem uma Uma ideia melhor Como é a larela Ah não É independente Pessoal Não tem passagem Aqui morreu um Que morreu uma coisa Aqui pessoal Cachorro Malchil Eu fico observando Ver se não é Não é gente Criança Sei lá Aqui ó Mais outra casa Pessoal Casa boa Eu fico olhando Essas casas Fico imaginando Quanta história Essa casa não teve Né Tinha uma família Aqui dentro Aqui morando Aqui pessoal Uma família Ah casa toda Piso ainda Bonitinha Telha de eternite Pessoal Que era a telha De amianto Mas a casa Estava toda reformada A pessoa Capixou Botou piso frio Era Eu acho que talvez Fosse até para o lugar Que fizeram Um sofá escantilhado E alvenaria Botou piso Imitando madeira E aqui essa parede Quebrou toda Não sei se foi de propósito Ou quebrou mesmo Porque Cada ação do tempo Aqui é um pequeno quarto Bem pequenininho Mais outro quarto E o terceiro quarto São três quartos Isso aqui eu acho que é para alugar É a casa de veraneio Aqui uma varanda E a entrada de carro Era aqui Aqui era a garagem No caso Isso aqui era para alugar Também a pessoa perdeu Aqui são três quartos Pessoal Uma sala Uma sala Cozinha Banheiro Mais outro quarto Aqui no fundo Que aqui dá Para uma caminha De casa Solteira Banheiro aqui Só tem um banheiro Só Banheiro grande E uma área De serviço Tranquilo Pertinho da praia Hoje está perto Até demais A praia está até Entrando dentro da casa Está perto Até demais Isso aqui era um muro E agora a entrada Sai dessa casa Aqui Será que era por aonde? É um corredor Que tem lá Essas demarcações Acho que é o mar Está vendo aqui A água do mar Está vendo até aqui Olha só Está bem próximo Isso aqui foi da ressaca Foi da ressaca Durante a noite Não sei por que as pessoas Estão assinando Para mim Será que estão achando Que eu sou Repórter? Repórter cinematográfico Será que eu estou parecido Com o Brad Pitt? Ali Que é dos troços Do hotel Do hotel Você já sou hospedador Ali, né? Nos anos 60 Você tem 80 Você tem 80 anos Um corpinho desse, né? Olha lá Carinha de criança Pessoal, brincadeira Pessoal, ela não tem 80 anos não Ela está com 64 anos Está em 21 Ah, em 21 Bota um nisso Pessoal, mais outra casa Olha só Essa avientação Ela invadiu tudo Olha Como é que está isso aqui Aqui a avientação Vadiu Está uma senhora lá Olhando para mim Essa que é o dom da casa Está reclamando Ou ela quer aparecer Ou ela quer aparecer na televisão Aqui pessoal Mais outra casa Aqui se eu for parar Casa por casa Eu não vou parar Eu não vou por esse vídeo Vai ficar 24 horas Ainda vai faltar Não vai faltar espaço Ainda no cartão de memória Eu vou ter que pular Algumas coisas Passar rápido Olha Tem uma casa grande aqui Essa casa Coitada Quando ela foi feita Ela não imaginou Provavelmente Os donos falaram assim Poxa Compramos um alto terreno Tão longe da praia Quase Mais de 500 metros Tem que andar muito agora E está vendo um mar Na sua porta E olha só o muro pessoal Vou mostrar o muro Dessa casa Aqui Completamente E aqui está a casa O mar já avançou Já quebrou até lá em cima O telhado E a casa está fechada Não tem como entrar A pessoa fechou Para proteger seu patrimônio Contra a pessoa A pessoa não está com luz ainda Que incrível A Enel não desligou Ali Está ali Está com energia elétrica Olha só onde está O medidor Está debaixo da areia Está ligado aqui ainda Impressionante A Enel não desligou Provavelmente Está cobrando luz Ao cara Olha a casa Como é que está Está aqui O portão Caraca Está com luz ainda Agora essa casa Pessoal Essa casa aqui Ela era linda Era uma casa Muito bonita E ela caiu Há pouco tempo Olha só como é que está Aqui Pessoal Estou andando em cima Do muro Isso aqui é um muro Aqui parece que é um Doce Pozão Aqui é outro quintal Também estamos na piscina Isso aqui é uma área de lazer Está lá moinho Moinho Isso aqui é uma área de lazer Aqui eu não vou entrar Porque isso aqui não está abandonado Apesar que está Eu estou ensinando o muro Mas não vou entrar não É uma quadra de tênis lá Pessoal Olha aqui a casa Como é que está Essa casa era linda Vou botar a foto para vocês Pessoal De como essa casa era Linda essa casa E ela fica de frente Ou ficava Que a casa já não existe mais Ao hotel do Julinho Esse hotel Eu coloquei aí a imagem No começo do vídeo De um cinegrafista amador Ele conseguiu fragar No momento exato Da queda desse prédio Esse prédio aqui Já caiu Já foi em 2008 Se eu não me engano E ele está aí Como diz Dona Armênia Ele está na chão Olha Tem um negócio Que eu estou de juízo final Não é melhor subir não Pessoal Eu estou em cima Aqui literalmente Do hotel do Julinho Aqui provavelmente É do terraço Olha só Aqui está a laje A laje do terraço Do hotel Está todo no chão Tudo caiu Porque a areia Pessoal Ela vai cavando Por baixo Aqui está por cima Da areia Ela vai cavando 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 Até que A estrutura cede Aqui tem ponta De vergalhão O mar O mar hoje está agitado Tem pessoas ainda Pessoal Que ainda se atrevem A tomar banho Nesse mar Eu não tomaria Aqui eu fico imaginando Se eu for pular Nesse mar aqui Olha que eu dou Um mergulho Eu vou dar de cara Com um vergalhão Na minha cara Aí é furado Aqui está Um buraco Aqui Olha pessoal Instruição Total Rapaz Eu vou Eu só entra não Não dá Dá para entrar não Aquela casa Aqui tem piscina Aqui tem os caras ali Deixa eu ver Mas ali eu não acho Que não dá para entrar não Cuidado aí Eita ferradora Que pulinho Mas sem vergonha Deixa eu ver Se dá para entrar ali Essa é um cacto Não vai dar não Engraçado Naquela imagem aérea A piscina ali Estava azulzinha Pessoal Olha aqui Olha o tamanho Dessa piscina Pessoal Aqui completamente Abandonado Hoje Aqui a casa Estão tirando As coisas aqui Acho que de repente Para não aumentar O prejuízo Tinha até um pessoal Ali agora Aqui não dá para eu entrar Pessoal Eles fecharam Isso tudo aqui Não vai dar para entrar não Dá para olhar por fora Pessoal Olha só a piscina Que coisa grande Coisa linda A piscina Grande Pessoal que fez isso aqui Fez isso aqui Para aproveitar a vida Para aproveitar O lazer com a sua família Tem umas coisas ainda De piscina Ali é provavelmente A casa de bomba Alguma coisa assim Ali Não sei se era um O que era um quarto Isso aqui tudo Acho que era tudo fechado Tipo uma varanda De fora a fora E ali Acho que é tipo uma garagem Não sei Olha o tamanho Essa piscina pessoal Vou botar uma imagem Aérea aí Isso aqui Como é que estava E como está hoje E olha a casa lá Uma verdadeira mansão Bem antiga né Mas uma verdadeira mansão Olha só o tamanho Desse quintal aqui Só que não dá para eu entrar Vou fazer um registro maior Para vocês Está fechado Eu não vou pular aqui não Tinha um pessoal aqui Agora há pouco Saiu Devei ter de almoçar Mas a destruição aqui Está total Mais perto da praia Pior é o problema Cara aquilo lá é uma mansão né É antiquada Mas é uma mansão Aquele cara ali Estava lavando furia Está com a areia no rabo Está com o cabelo Está bom Está aberto aqui não Está bom Tem um cachorrão ali Ainda meia que eu não entrei Boa tarde Oi Boa tarde Boa tarde Rapaz é mó cachorrão O pessoal são todos cachorros pra ninguém invadir o pessoal tá mandando o pessoal que tava ali pegando as coisas ali tá com autorização cadê o caô? cadê o caô? eu acho que é ele rapaz, o cara lá foi bem suspeito ele me viu ele me viu, ficou assustado escondeu um negócio aqui ele ficou assustadinho subiu na moto e sumiu ele viu minha coxinha sabe o que ele tá achando que eu sou policial ele tá fumando maconha sabe o que ele tá achando que eu sou policial o cheiro de maconha caraca, falei com você que era atividade ilícita aí, ilegal puta merda ele viu gravando, olhou pra minha cara ele falou, pá, o cara sujou vai, nunca mais volta o pessoal bota um traque de vence vence como? ai meu Deus, ai pessoal quem quiser comprar uma casa dentro d'água ó, quem quiser comprar uma casa dentro d'água tá aqui ó é só ligar pra esse nome ó, em frente a um barranco em frente ao barranco aqui o mar tá avançando cada vez mais e o pessoal tá vendendo a casa tá com esperança que alguém chegue aqui e compre ele tá custando uns mil reais né Cláudio se for procurar o preço vai ser uns mil reais né chegar aqui uns contos na mão entrega não, porque olha só destruiu isso aqui ó esse barranco aí não tava não ali é uma cisterna é, era uma cisterna vou pro aqui pessoal aqui ó olha a árvore isso aqui é um pé de nozes olha só, caiu e olha só que eu encontrei aqui na beira da da praia uma cisterna pessoal construíram uma cisterna era provavelmente pertencer alguma casa que tava por aqui e a cisterna continua aqui ó agora tá cheio de areia dentro pessoal pontuou uma cisterna na beira da praia ela não destruiu ainda provavelmente pode ter sido dessa casa aqui ó tá ruína de uma casa aqui ó essa aqui é uma casa já foi embora ali outra outra ali ó estrutura ali também e olha o cenário pessoal são várias árvores que estão aqui hoje mortas aqui só as madeiras tudo aqui enterrado e aí que legal como se tornou ? que legal ali pessoal, outra casa também já está a próxima a vir para o chão e aqui o mar totalmente mais alto do campo d'água ali está escrito My Love toda destruída também a casa ali está parecendo que era tipo um clube uma boate parte dela já foi embora já caiu tudo está dentro d'água hoje então d'água passar aqui rápido antes que vem água e a água vai molhar o pênis vai molhar a ponta de vergalhão cuidado aí pessoal está até perigoso caraca olha que perigo ali eu acho que era um quadroupa é aqui pessoal isso aqui era um quarto olha o guarda-roupa olha aquela parede ali caraca mas mesmo assim cadê a sapada da casa ali está o alicerce e a coluna depois está vendo você chamou o pedreiro e falou você pedreiro faz o negócio direito aí não pagou mal o cara o cara fez certo a parede ainda está ali ainda olha só a situação da casa tem umas construções aqui pessoal que era muito bonita mas infelizmente acabou tudo nessa casa aqui essa casa aparentemente parece ser boa mas também está condenada não está ninguém morando nela vou tentar entrar nela para ver se dá para entrar pessoal cuidando da casa hoje ela está totalmente abandonada com avanço no mar aqui eu acho que era uma garagem e aqui está a casa pessoal completamente abandonada já tiraram tudo não está abandonando nela olha tinha uma parte de cima também até a escada ali olha tinha um terracinho provavelmente aqui era para alugar eles queriam uma casa de frente para o mar mas não tanto olha só aqui está uma visão olha só tem mais ruínas para lá pessoal aqui já é difícil mostrar tudo no mesmo vídeo se vocês quiserem que eu retorno nesse local aqui para mostrar as coisas com mais detalhe deixe nos comentários aí você quer ir lá? na ponta lá? vamos voltar para o carro pessoal se vocês quiserem que eu retorno aqui para mostrar as coisas com mais detalhe outros pontos que eu que eu não mostrei deixe nos comentários aí ok pessoal eu vou lá para o carro que a patroa acho que está com fome está com fome? não ela ela falou que ela vive para comer ela não pessoal eu vou lá para o carro então se vocês gostaram do vídeo de hoje deixa seu seu joinha aí se inscreva no canal deixa seu like comente o que vocês acharam tamo junto pessoal fica todos em paz fui eu vou lá para o carro